Essa lua, lua, lua cheia Ô lua linda, lua do Maranhão Viva São João que tá chegando Que coisa linda, né cara? Olha, de onde é essa daí? Manda um alô aqui para Coroatá Meu amigo Coroatá tá ligado em peso no nosso programa, olha aí Eita Coroatá Como é que tá Dona Luísa aí na atriz dela do Vale, Raí? Ei Raí, como é que tá Chico da TV? Como é que tá galera? Tô ligado em seu programa, meu amigo Zé Cirilo, olha aí ó Legal, cara, muito legal Olha, vamos ver o zap de outros interiores, né? Porque Coroatá tá dando aqui de 80% Ó, de papé, como é que é aí? Parabéns para João Carlos Do quê? Dos papais Fábio e Daniele, né não? Ó, aniversário do garotinho, né não? Coisa boa, meu menino Deixa eu ver mais aí, deixa eu ver mais aí Boa tarde, de onde é? De onde é? Luiz Mototaco de Chapadinha Eita Chapadinha, legal Olha, cadê a Hebes Pneu? Vamos, olha, atenção Santa Inês Meu amigo Bento Menezes Como é que tá a nossa Hebes aí em Santa Inês? Tá legal? Vendendo muito, né? Porque os melhores pneus do mundo São os pneus da Saílum Porque tem certificação europeia E certificação americana Não tem jeito, né não? Olha aí Hebes Maranhão Fortaleza Cuba do 90 Africanos Dutra É, presidente Dutra Olha que coisa bonita Olha, fala aí Presidente Dutra Eu quero mandar um abraço Pra meu amigo Pablo, viu? Vamos mostrar aí Vamos botar a foto De presidente Dutra Essa foto, esse link Junto com a Nutrilá Para que o Pablo saiba Que a nossa audiência aí Onde tá a fábrica da nossa Nutrilá É fantástica, né não? E eu quero até abraçar o Pablo A família, a mãe, né? A mãe e o Pablo do Pablo, né não? Pelo carinho que eles têm Para o nosso programa Porque produto de limpeza No Mix Mateus No Maciel No Mix Pinheiro Tudo tem esse nome forte aí, ó Nutrilá Um abraço, Pablo Obrigado aí pelo carinho, Pablo Viu? Um grande abraço Meu almoço de hoje Seu Zé Sou de São José Não, não me faz isso, cara Peixe Pedro Olha aí, cara Eita, meu amigo Isso é bom Ó, com esse cheiro verde Tu bota ele na panela Com uma batatinha No molho natural Vem que ela não me convidou, né? Tu não me convidou Quer me deixar com água na boca Peixe Pedro O melhor peixe do mundo E só se come em São Zé de Ribamar Só é feito lá Lá é que é gostoso Na terra do prefeito Professor Luiz Fernando Mora da Silva Que está reconstruindo a terra Do Santo São José Abraço, meu querido amigo Luiz Fernando Ao nosso vice-prefeito Eudes Sampaio Grande Eudes E ao meu assessor de imprensa Da prefeitura Matias Marinho Matias Marinho Não esqueça Olha aí, ó Casal padrão Olha essa cama box aí, ó Molas em sacada 990 Rapaz, olha aí Meu amigo Paraújo Meu amigo Alessandro 990, ó Em qualquer loja da Espuma Flex E lá em Pedreiras Quando nós chegarmos lá Vamos encontrar o Araújo Vamos fazer E mostrar como está O lojão da Espuma Flex Em Pedreiras, né não? A terra do Araújo Que ele ama, né não? Olha o Sincos Assistencial Ah, o cartão essencial Que ajuda você a priorizar Sua saúde com vantagens Mais de 20 especialidades médicas Clínica geral Ortopedia Gidecologia E o pão com ovo Tem feito um sucesso Gritado sobre esse cartão Se você ver o tamanhozinho Da prestação 10 reais Aí você tem direito Assistência Não é plano É o cartão de assistência Tá bom, ó Olha o telefone, ó 4009-3888 O site você está vendo Agora liga agora aí, ó 4008 4009-3888 4009-3888, né não? Conheça a nossa rede de atendimento Grande abraço, meu amigo Paulo Braz Grande figura humana